Fala galerinha, aqui é o Romário vindo trazer mais um vídeo pra vocês com muito prazer Ada Cardano galera, eu avisei que ela ia bater um doleta Pra quem assistiu meu último vídeo há 5 dias atrás Eu falei galera, essa moeda vai explodir, o Bitcoin tá querendo voltar Essa moeda vai dar aquela subida galera, vamos lá, vamos projetar Claro, eu não recomendo compra nem venda E se você já chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo, seu like é muito importante, mas muito importante pro crescimento do meu pequeno canal Que espero um dia se tornar um gigante de informações pra vocês Com equipe e repórter falando só sobre criptomoedas, olha que sonho lindo eu tenho E vamos que vamos pessoal, aqui a gente tem mais um vídeo da Cardano A Cardano esse gigante chegou a 1 dólar A sua capitalização de mercado subiu 4%, 4.32 Chegando a 34 bilhões de dólares O volume nas 24 horas são 2 bilhões de dólares E subiu 24% nas últimas 24 horas O seu supply circulante tá em 33.71 Ela pessoal, teve um mini swap de Cardano Só que enfrentou problemas Porém, os usuários estão com seu saldo garantido A mini swap de Cardano relatou detectar um problema e está corrigindo atualmente Mas os fundos dos usuários permanecem seguros Segundo a equipe da Cardano Ele diz que enquanto a correção é testada e implantada O DEX permanece no modo manutenção Assim os usuários podem não conseguir trocar, retirar ou colher recompensas agrícolas do rendimento O problema detectado não foi especificado até o momento Mas a DEX promete elaborar mais um post-mortem nos próximos dias Tá pessoal, pra quem usa a DEX da Cardano Ela vai ficar no modo manutenção por alguns dias O lançamento da Sunday Swap, uma exchange descentralizada de uma plataforma de token stalking Marcou no ecossistema Cardano ao seu primeiro DEP Utilizando seus contratos inteligentes A DEX tem um começo difícil quando o usuário reclama da velocidade das transações É, velocidade é importante pessoal Velocidade, taxas, tudo é importante De acordo com o Outpepe, a Miniswap é uma exchange descentralizada de formador de mercado automatizado Em Cardano que suporta várias funções de precificação para um único pool de liquidez Desde o lançamento da Miniswap, apenas algumas semanas Seu TVL disparou para atingir R$ 195,22 milhões Usurpando o Sunday Swap como o protocolo DeFi mais dominante Atualmente o domínio da Miniswap está em 62,88% Enquanto o valor total bloqueado em TVL no Cardano está em 310 milhões de dólares Pouquinho dinheiro, pouquinho dinheiro Então pessoal, falando da análise da Cardano A gente fica aqui pensando Esse é um dos grandes projetos do futuro E a gente não pode deixar de ter Cardano na carteira Aí eu falei para vocês quando estava aqui Eu falei pessoal, está aqui, lembro Cinco dias atrás eu fiz outra análise 3,5 Por aqui eu falei pessoal, estava em 84 centavos Olha pessoal, isso aí vai começar a subir Vai estourar para alta Eu fiz uma análise quando ela estava aqui nesse Doji Pessoal, falei pessoal, aqui é o ponto maravilhoso para compra E aí a galera, eu não sei o que a galera pensa da vida Não sei se comprou, não sei quem comprou Eu infelizmente não estava com grana para comprar a Cardano E agora eu vou esperar o pullback e vou meter uma compra no pullback da Cardano Ela está rompendo o topo anterior no dia de hoje Pessoal, se se manter acima de um dólar Vai buscar um dólar e uns e dez centavos Pode ser que a gente veja ela buscar um dólar e dez centavos Ainda batendo na média de 100 Quando chegar na média de 100 Aí que a gente vê o problema Que aqui tem uma resistência fortíssima Ela chegou na resistência Aqui tem uma outra resistência aqui Que é outro topinho Você vê que aqui teve uma região de briga Toda essa briga aqui para subir quase nada e voltar Bateu nesse suporte Bateu nessa resistência e caiu tudo isso E agora ela chega num ponto crucial de tomada de decisão E tende que romper tudo isso aí Ela continua se você parar para analisar toda essa queda Nesse canalzão de baixa gigantesco Que se formou pela moeda Eu não dispenso esse canalzão de baixa Só que o que acontece Ela começa a correr fora do canal de baixa no dia de hoje Lembrem-se pessoal Se ela começar a correr no canal de baixa Ela vai ter que mostrar força Vou tirar agora o canal de baixa Vocês conseguem observar que desde o topo dos três dólares Até o momento ela nunca saiu desse canal É a primeira vez que ela sai desse canal Saindo desse canal Ela vai testar a média de 100 E todas essas resistências aqui Que tem até um dólar e vinte e quatro Tem região de briga pesada Para quem gosta de análise técnica Aqui fica essa análise pesada para vocês Região de briga fortíssima aqui Num dólar e dez centavos Rompendo essas regiões aqui Um dólar e vinte e três centavos É a próxima resistência Se romper pessoal Aí a gente pode ver uma corrida para um dólar e cinquenta Vou tirar agora esse canal Para mostrar para vocês O que pode acontecer E uma projeção de Fibonacci De toda essa subida Vou projetar aqui Já que ela botou a careta para fora Fundo Topo Projeção Alvos Em Fibonacci Agora 100% de Fibo Um dólar e vinte e seis Eu acredito que se chegar lá Vai chegar com muita dificuldade E muita briga Tá 61 de Fibo Um dólar e dezessete 50% de Fibo Um dólar e quatorze Pessoal Está tudo apontando Para uma nova alta Das altcoins E das criptomoedas Saiu notícia hoje Dos grandes analistas Que a Que o Bitcoin vai estourar para cima Vai correr alta No futuro O que é muito importante Olha o tamanho desses candles No semanal Tá De reversão Já mostrou uma reversão Agora tem que correr acima das médias Está correndo acima da média de 100 O que é muito importante Se essa semana Fechar nesse patamar de preço Nós podemos ver uma corrida para alta Com alvos quase lá nos 3 dólares Tá Se você gostou da minha análise Aproveita Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Indica para os seus amigos Que gostam de criptomoedas Seu like é muito importante Para o meu canal E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra ou de venda E fui galerinha Aquele abraço E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal